A vida é imprevisível. Num momento você está casado há 26 anos com sua namorada da faculdade, o amor da sua vida, a mãe dos seus filhos. Mas no auge da felicidade, durante uma reunião da faculdade, o mal pode estar à espreita nos olhos sinistros de um antigo admirador. Da lealdade e do amor, ao desrespeito cruel. Esta é a história de Benjamin e Lucy. Eu sou um homem de 57 anos, casado há 26 anos com a mulher que foi o amor da minha vida, vamos chamá-la de Lucy. Ela foi minha amiga da faculdade e nos conhecíamos há 10 anos antes do casamento. Esses 10 anos incluíram 2 anos de amizade, 1 ano tentando conquistar ela, e os 7 anos restantes nós namoramos. Também tivemos um relacionamento à distância por alguns anos naqueles 7 anos, quando nos mudamos para cidades diferentes por motivos de trabalho. Nosso relacionamento resistiu ao teste do tempo e da distância. Lucy não era apenas minha esposa e mãe dos meus filhos, ela era minha amiga, minha amiga mais querida desde a faculdade. Ela me conhecia como ninguém, por isso sua traição me partiu ao meio. Há uma semana, Lucy e eu participamos da nossa reunião de faculdade. Nossa faculdade organiza uma reunião anual para as turmas que se formaram há 35 anos. É um grande evento onde chamam cantores e celebridades para se apresentar a cada ano, e os ex-alunos aguardam com expectativa. Este ano foi a vez da nossa turma brilhar. Nós e nossos colegas de turma estávamos ansiosos para nos encontrarmos na versão mais velha uns dos outros. Lucy e eu estávamos particularmente empolgados porque éramos um dos poucos casais da faculdade que acabaram se casando e ficando juntos por muitos anos. Entramos na festa com o ânimo de exibir nosso relacionamento, mal sabia eu que estava cavando minha própria sepultura. Estávamos nos divertindo muito reencontrando alguns de nossos amigos mais próximos depois de vários anos. Estávamos tendo o melhor momento de nossas vidas até que alguém se aproximou de nós, vamos chamá-lo de Rick. Rick era um dos admiradores de Lucy, e todos na nossa turma sabiam sobre o profundo amor dele por Lucy. Lucy era uma das alunas mais brilhantes da turma, e como qualquer outra mulher, ela tinha muitos admiradores na faculdade. Sim, eu também era um deles. No entanto, Rick não era o tipo que apenas flertava, tentava a sorte e desistia quando a garota não ligava para ele. Ele era persistente. Ele cortejou Lucy durante toda a faculdade e mesmo depois disso, não desistiu, apesar de saber que ela estava namorando e me amava. Sempre fui um parceiro seguro e não deixei suas investidas afetarem nosso relacionamento. Rick e todos os outros sabiam que Lucy estava muito acima do seu alcance, mas ele nunca parou de tentar. Me lembro quando Rick soube que Lucy finalmente se casou comigo. Ele realmente me mandou uma mensagem dizendo que Lucy tinha cometido um erro. Ele ainda disse que esperava que eu cuidasse dela como ele faria. Lucy e eu apenas ríamos de sua infantilidade e romantismo. Não tínhamos falado ou ouvido falar dele desde aquele dia, até o dia da reunião. Quando Rick se aproximou de nós, pensamos que ele já teria seguido em frente, afinal, já haviam se passado 35 anos desde a faculdade e 26 anos desde nosso casamento. Mas, surpreendentemente, ele ainda estava preso ao capítulo de Lucy. Ele cumprimentou todos nós com um abraço, e nós o abraçamos de volta. No entanto, Lucy preferiu apenas apertar as mãos dele porque o intenso contato visual dele a deixou desconfortável. Ele se sentou em frente a Lucy e a olhou de forma estranha e intensa, o que todos notaram. Eu não pude deixar de perguntar a ele se ele tinha trazido sua família para a festa da reunião, ao que ele respondeu que estava solteiro. Ele disse que foi casado por um período muito breve em seus 40 anos, mas logo se divorciou. Eu disse que lamentava ouvir isso, e sua resposta épica foi, Bem, é, você deveria lamentar. Você roubou o meu amor, seguido de uma explosão de risos histéricos. Se eu tivesse ainda 30 e poucos anos, eu teria quebrado o braço dele, mas estamos prestes a chegar aos 60, e todas essas coisas não parecem mais importar. Além disso, o Rick não é intimidante de forma alguma, ele é aquele tipo de sujeito barulhento e vulgar que você não escolheria para jogar esportes. Embora todos tenham ouvido a piada dele, ninguém respondeu, e você podia sentir que os outros estavam ficando desconfortáveis, então meio que o ignoramos. Mas Lucy ficou realmente quieta depois disso. Nancy e eu levamos Lucy para o lado. Nancy é nossa amiga próxima da faculdade. Tentamos animar Lucy, pedindo a ela para esquecer o maníaco e aproveitar o resto da noite. Sabendo que Lucy costumava pensar demais, nós dois tentamos tirar esses pensamentos da cabeça dela. Nesse momento, Rick se aproximou do nada. Acho que ele estava sempre de olho em nós. Para nosso espanto, ele pediu desculpas, dizendo que não pretendia deixá-la desconfortável, pelo contrário, queria fazê-la feliz. Ele disse que, apesar de tantos anos de separação e a idade afetando sua beleza, ela ainda tinha um admirador. Eu perdi a paciência com suas palavras e pedi que ele se afastasse. Ele disse que estava sinceramente arrependido pelo desconforto. Lucy pediu a ele para nos deixar em paz, mas ele insistiu. Lucy o perdoou para que pudéssemos aproveitar o último encontro de nossas vidas. Essas últimas palavras me fizeram pensar que deveríamos resolver isso e seguir em frente. Aquela noite certamente seria a última vez que encontraríamos nossos velhos amigos e colegas, então não havia sentido em remoer o passado. Lucy o abraçou e pediu a ele para superá-la e deixar isso para lá. Todos nós abraçamos e fomos para a pista de dança para aproveitar a festa. Outros se juntaram a nós, e foi divertido. Depois de um tempo, vi Nancy e Lucy conversando com Rick ao lado delas. Percebi que ele estava falando e agindo de forma boba, dançando de maneira cômica, se é que isso faz sentido. Fiquei feliz que finalmente tudo estava resolvido e que poderíamos olhar para trás de maneira positiva. Continuei olhando para eles para ter certeza de que Lucy estava bem. Rick sussurrava algo em seus ouvidos, e ela sorria e assentia para ele. Eu estava supondo que não era nada explícito, senão Lucy o teria esbofeteado. Isso me deu o aval para relaxar e me divertir com outros amigos e colegas. Depois de uma hora ou mais, percebi que Lucy e Nancy não estavam por perto. No começo, não me importei, porque estávamos todos fazendo nossas próprias coisas. Até eu estava conversando com outros amigos separadamente. Mas quando eu não as vi mesmo depois de algum tempo, comecei a procurá-las. Tentei ligar para elas primeiro, mas elas não atenderam. Percebi que a música estava tão alta que elas não deviam estar ouvindo o telefone tocar. Depois de cerca de 30 minutos, Lucy apareceu, mas ela parecia diferente. Nada mudou em sua aparência, mas de alguma forma senti que ela era uma pessoa diferente. Ela estava excepcionalmente quieta depois disso e apenas insistia para que eu fosse embora. Nancy se juntou a nós logo depois, mas Lucy e Nancy não conversaram uma com a outra durante a noite toda. Eu pensei que elas tinham brigado por alguma coisa, porque não faziam contato visual. Continuei perguntando a Lucy por que ela estava irritada e queria ir embora cedo, mas ela não disse nada. Eu queria ficar até o final da festa, mas, com a insistência de Lucy, acabamos saindo mais cedo. Lucy ficou em silêncio durante toda a viagem de volta para casa, que durou mais de uma hora. Continuei perguntando se ela estava bem, e ela disse que estava apenas cansada e precisava descansar. Isso me deixou muito inquieto, porque ela é sempre a que está cheia de energia, e vê-la chateada sem motivo aparente me deixou preocupado. Perguntei se tinha algo a ver com Nancy, e ela apenas disse não, sem mais explicações. Pensei que ela estava exausta, então a deixei quieta. Depois de chegarmos em casa, quando a maioria de nós estava postando fotos felizes da noite e conversando nas redes sociais, expressando nossa felicidade por nos encontrarmos depois de tantos anos e lamentando o fato de que poderia ser a última vez, Lucy se infiltrou na cama com os olhos fechados. Eu suponho que você queria que eu acreditasse que ela estava dormindo. Por que digo isso? Eram quase dois da manhã quando fui para a cama, cansado. Adormeci assim que deitei na cama. Não sei quanto tempo dormi, mas Lucy me acordou. Ela estava chorando e apoiou a cabeça no meu peito. Eu a abracei e perguntei se ela estava emocional por encontrar seus velhos amigos, mas ela não disse nada, apenas continuou chorando. Eu a segurei firmemente para demonstrar meu apoio, pois era o mínimo que eu podia fazer enquanto ela não me contava o que estava acontecendo. Deixei suas emoções fluírem, e quando ela parou de chorar, ela me disse algo que me deixou atordoado. Ela disse que me traiu, que traiu com o Rick. Eu fiquei sem palavras, não pude perguntar mais nada. Eu estava congelado, tudo começou a passar na minha cabeça sobre o que poderia ter acontecido. A última vez que vi Lucy foi quando ela estava dançando com Rick e Nancy junto com outros. Então, o trio desapareceu por cerca de uma hora, e depois ela voltou com um rosto triste e insistiu em sair da festa. Lucy me disse que Nancy sabia, mas estava furiosa com Lucy, e por isso também parecia chateada. Eu não conseguia falar, então, quando ela me viu naquele estado de choque, ela mesma revelou tudo. Ela disse que enquanto dançavam, Rick continuou pedindo desculpas por todo o constrangimento que causou a ela, especialmente depois que ela rejeitou suas investidas várias vezes. Ele elogiou, dizendo que tinha viajado pelo mundo, mas nunca tinha conhecido uma mulher melhor do que ela. Ela disse que achou que ele devia estar falando a verdade e caiu em suas palavras. Ele perguntou se ela gostaria de dar um passeio com ele. Ela recusou inicialmente, mas ele insistiu que era a última vez que eles se viriam, e mais importante, ela merecia saber tudo o que ele realmente sentia por ela. Ela queria saber o que ele tinha a dizer, então foi com ele dar um passeio pelo campus da faculdade, onde estava tranquilo. Enquanto estavam no campus, Rick expressou seus sentimentos livremente, dizendo como sempre amou e que ela era a mulher mais maravilhosa que já existiu na Terra. Ela relatou diferentes frases, mas a essência era a mesma. Lucy alegou que estava bêbada e estúpida, caindo em suas palavras. Ele então segurou suas mãos enquanto caminhavam, e a situação fez Lucy sentir como se um grande peso de tensão tivesse caído de seus ombros, deixando-a confortável. Não quero ou sinto necessidade de escrever mais detalhes sobre o que ela me contou que aconteceu, mas ela me disse tudo, absolutamente tudo, até o ponto em que ela disse que eles estavam no meio do ato, quando a culpa bateu nela e ela o afastou. Minha mente estava entorpecida, assim como meu corpo. Ela me cutucou em busca de uma reação, mas eu não disse nada. Eu disse a ela para me deixar sozinha por um momento. Ela continuou chorando e pedindo desculpas, e eu disse a ela para dormir e que discutiríamos o assunto de manhã. Ela me abraçou firmemente e disse que não podia me perder. Eu apenas mantive os olhos fechados e fiquei ali, repassando a situação várias e várias vezes. Eu estava refletindo até me lembrar especificamente do que aconteceu, e achei estranho que Rick tenha me dado um sorriso estranho e sinistro depois que Lucy voltou do passeio deles, mas eu não percebi na época. Acho que aquele era o sorriso de vitória dele, de que finalmente a tinha, e com esse pensamento, a raiva e o nojo começaram a se acumular em mim. Inquieto com a autopiedade, eu simplesmente não conseguia suportar a ideia de compartilhar a cama com ela. Percebi que ela estava profundamente adormecida depois de horas chorando, então saí da cama, coloquei meu laptop, carteira e outros pertences essenciais em uma mochila e saí de casa. Eu amava aquela mulher. Estivemos casados por 26 anos, e eu não sei como é a vida sem ela. Temos uma família e filhos, mas eu não consegui ficar. Ela me conhece bem, e teria me convencido a não me separar se eu tivesse ficado até de manhã. Então, eu fiz cheque em um hotel e bloqueei o número dela, assim como todas as redes sociais. Já estava amanhecendo quando finalmente consegui dormir. Foi por volta das 8 ou 9 da manhã quando meu telefone começou a tocar insistentemente com chamadas dos meus filhos. Tenho dois filhos com a Lucy, um filho de 24 anos e uma filha de 21 anos, ambos na faculdade e morando no mesmo campus agora. Depois de ler tantas histórias, percebi que tomei uma decisão precipitada ao simplesmente desaparecer da vida da Lucy naquela noite. Eu deveria ter planejado meticulosamente meu próximo passo para ficar no controle. Li muitas histórias em que as pessoas fingiam estar normais com seu parceiro infiel enquanto se preparavam para a vingança, e finalmente, destruíam tanto o parceiro quanto o amante. No meu caso, não conseguiria agir normalmente com a Lucy após o que ela fez. Ela era minha melhor amiga e minha companheira de verdade. Mesmo que tentasse, ela me pegaria no primeiro momento, e eu nunca conseguiria fingir na frente dela. Lucy me traindo foi a última coisa que eu poderia imaginar, então nunca tive um plano para lidar com isso. Quando meus filhos me ligaram, eu não tinha planos sobre o que dizer a eles, mas eu tinha que falar com um deles antes que eles fossem à polícia registrar um boletim de desaparecimento. Então, liguei para o meu filho, que é mais calmo e maduro do que a minha filha. Eu disse a ele que não havia a melhor maneira de contar essa notícia do que dizer a ele que sua mãe me traiu na noite passada, com um antigo amor ou admirador, ou seja lá o que você queira chamar o Rick. Eu precisava de algum tempo para lidar com isso. Ele ficou chocado ao ouvir que sua mãe, sua própria mãe, faria uma coisa dessas, especialmente porque sabia que tínhamos uma família ótima e que seus pais sempre tiveram um relacionamento amoroso e saudável. Ele não estava pronto para aceitar que sua mãe poderia fazer algo assim e continuou insistindo que devia haver algum mal entendido. Ele queria saber todos os detalhes e colocar tudo em ordem cronológica, mas eu sabia que meu filho não precisava que eu recontasse todos os detalhes, pois isso quebraria sua alma antes mesmo de começar sua vida. Eu disse a ele que gostaria que fosse apenas uma piada, mas que a mãe tinha confessado para mim sua infidelidade. Ele tem 24 anos e já experimentou decepções amorosas, mas sei que para ele também isso é algo muito difícil de lidar. Eu pedi a ele que prometesse que não contaria isso a ninguém até que eu fizesse isso. Enviei uma mensagem para minha filha dizendo que estava estressado com questões relacionadas ao trabalho e que estaria fora da cidade por algum tempo, e as ligações pararam. Então, a situação estava da seguinte forma, enquanto minha filha pensava que eu estava fora da cidade a trabalho, meu filho e a Lucy sabiam que eu tinha me separado dela. Nos próximos dias, passei a procurar na internet pelos melhores advogados e uma solução para o meu problema. Foi quando encontrei um desses foros onde muitos homens passaram por situações semelhantes à minha. Li como eles planejaram sua vingança e destruíram seus parceiros infiéis, incluindo seu ódio pelo amante. Eu entendo, realmente entendo, mas buscar vingança contra Lucy é a última coisa que eu faria na vida. Ainda a amo profundamente. Seria uma mentira dizer que seria capaz de arrasar com a vida dela. Não quero isso, mas também não posso ficar com ela novamente. Não sei como vou lidar com isso ou se vou conseguir superar. Tenho muitas coisas para cuidar, meu trabalho, meus filhos, meus ativos, etc. Tenho um encontro com o advogado amanhã, então vamos ver o que ele tem a dizer. Vou atualizar assim que conseguir seguir em frente. Atualização 1 Olá a todos, obrigado por todo o apoio. Enquanto li os comentários, percebi que havia omitido algumas informações. Tanto Lucy quanto eu somos consultores de gestão, porém, nos finais dos nossos 40 anos, ambos abandonamos nossos empregos em tempo integral. Lucy seguiu sua paixão há muito esperada pela escrita, e eu me tornei consultor de negócios para startups. Portanto, eu não tenho um local de trabalho fixo, já que sou autônomo. Alguém comentou que Lucy poderia aparecer no meu local de trabalho, e deixá-la sem contato pode não ser uma boa ideia, já que às vezes trabalho em casa e ocasionalmente visito o escritório dos meus clientes. Consulto vários clientes simultaneamente. Lucy ainda não conseguiu me encontrar, como mencionei. Estou prestes a completar 60 anos e temos planejado nossa aposentadoria por muito tempo. Ambos economizamos para comprar uma casa de praia no campo para passar nossos anos de aposentadoria, e planejávamos comprá-la no próximo ano. Até tínhamos pré-selecionado algumas propriedades no campo e estávamos em negociação com alguns proprietários. Graças a Deus, ainda não a compramos, caso contrário, teríamos um problema completamente diferente. Imagine isso! Lucy tem tentado entrar em contato comigo desde que a deixei. Eu me encontrei com um advogado no dia seguinte ao meu primeiro post, e ele me aconselhou a primeiro informar os filhos sobre a separação, já que eles são adultos. Ele também me perguntou sobre a divisão de propriedades, e decidi dividi-la igualmente entre mim e Lucy. Não, minha vingança não seria tirar o dinheiro de Lucy, mas sim eu. Ela ficaria com metade de todos os ativos, pois ela também os conquistou. Mas ela ficaria com a separação, porque isso também ela conquistou. Também a conheço muito bem, ela não se importaria em abrir mão de toda a riqueza para ficar comigo e manter nossa família unida. Enquanto os papéis do divórcio estavam sendo preparados, encontrei meus filhos. Pedi ao meu filho que trouxesse discretamente sua irmã para um restaurante, sem contar a ela que eu estaria lá. Ele concordou. A reação da minha filha foi intensa assim que me viu. Ela me bombardeou com perguntas, e uma delas foi se eu estava traindo a mãe, porque ela sabia que eu a tinha deixado sem explicação. Ela estava respirando com dificuldade, o que partiu meu coração, mas eu tinha que ser forte por eles e pelo que estava prestes a fazer. Eu acalmei e assegurei que não estava havendo ninguém. Então, aos poucos, revelei a verdade a eles. Embora meu filho soubesse disso, ele não sabia sobre meu próximo passo. Minha filha ficou destroçada ao saber que sua mãe poderia me trair. Ela tem vivido com a Lucy nos últimos 15 dias desde que saí de casa. Ela me abraçou e pediu desculpas por estar com raiva de mim. Eles me perguntaram se eu poderia dar outra chance ao nosso casamento, mas deixei claro que estava entrando com o pedido de divórcio. Ambos ficaram arrasados ao verem que eu estava chorando, mas entenderam minha dor. Prometeram ficar fortes ao meu lado nesse momento difícil. Eu disse a eles que estava me separando da mãe, não deles. Claro, minha filha me disse que a mãe, Lucy, não tem comido nem dormido adequadamente. Ela está oscilando entre chorar e andar tensamente enquanto me liga incessantemente. Ela também foi a muitos dos escritórios dos meus clientes para saber de mim, mas todos disseram que eu não visitei seus escritórios há duas semanas. Pedi a minha filha para ficar em casa com a mãe até que o divórcio seja resolvido. Percebo que eles estão passando da tristeza para a raiva quando falamos sobre a mãe. Posso dizer que eles se sentem traídos por ela também. Eu entendo, eles também perderam. Nossa família está destruída, e não há ninguém a culpar, mas não quero nem preciso que eles odeiem a mãe. Insisto para que eles a apoiem. Não vão acreditar nesta próxima parte. Alguns dias depois, recebi uma mensagem de Rick perguntando sobre Lucy. Ele disse que, se eu estava indo me divorciar dela após saber de sua infidelidade, ele estava pronto para ficar com ela. Respondi que Lucy é uma mulher livre e pode escolher o que quiser. Bloqueei ele depois disso. Tenho certeza de que ele me mandou a mensagem para me enfurecer, mas estava menos irritado com ele. Não me deixarei cair na armadilha desse stalker. Eu não me casei, não amei, nem confiei nele. Tudo isso fiz com a Lucy. Ela me traiu, e isso me afetou profundamente. Não sou inseguro, ele pode ficar com ela se quiser, não me importo com isso. O papel do divórcio deveria ser enviado hoje, e ainda não recebi uma ligação da minha filha sobre como Lucy reagiu. Vou fazer uma atualização assim que o meu divórcio for resolvido. Enquanto isso, ainda tenho muitas coisas para resolver, meus ativos, aposentadoria e a segurança dos meus filhos. A atualização 2 Olá a todos, peço desculpas pela longa espera pela minha atualização. Eu tive uma lista longa de coisas para resolver, então aqui está o que aconteceu. Primeiramente, o meu divórcio está resolvido agora. Quando os papéis do divórcio chegaram até ela, ela não lidou bem com isso. Ela perdeu o controle da situação. Até então, ela estava vivendo em uma bolha onde eu estava apenas com raiva e eventualmente voltaria para ela quando minha raiva passasse. Mas a bolha estourou quando ela recebeu os papéis do divórcio. Ela insistiu que meu advogado agendasse uma reunião comigo, mas meu advogado recusou. Ele disse que ela estava recebendo metade de todos os ativos, o que era mais do que ela merecia, e ela disse que não queria nenhum ativo, só queria a mim. Eu disse a vocês que a conheço bem. Ela sabia que, se conseguisse um encontro comigo, seria capaz de me convencer contra a separação. Ela estava certa, se eu a tivesse encontrado, talvez pudesse ter mudado de ideia. Eu ainda amava e não suportava vê-la se transformando em um esqueleto, mas eu não podia deixar de lado o meu orgulho. Ela me deu como certo, destruiu a nossa família e porque, eu não vou entrar nesse buraco de coelho. Só quero dizer que não consigo suportar viver assim. Minha filha queria se encontrar comigo. Ela me disse que sua mãe estava tão frágil que teve que ser hospitalizada. Ela entrou em c**** e se recusou a tomar qualquer medicamento ou suplemento para melhorar sua saúde. Teve que ser hospitalizada e mantida em uma dieta líquida porque não estava comendo nada. Eu sei que a essa altura muitos de vocês devem estar me vendo como um homem impiedoso e egoísta, imaginando se eu realmente amava Lucy devido a minha indiferença com relação a sua saúde deteriorada. Minha resposta é, você já foi traído? Se não, você não entenderá minha dor. Dizer que eu amava e adorava minha esposa é um eufemismo. Eu adorava, era o seu maior fã, o seu maior apoiador. Ela é a mãe dos meus filhos, e estávamos juntos por quase três décadas. Rick estava certo até certo ponto, é realmente difícil encontrar uma mulher como a Lucy. Ela é inteligente, talentosa, empática e tinha tudo o que você poderia querer em uma parceira. Portanto, eu me assegurava de tratá-la como tal. Mas o que ela fez comigo em troca? Ela me atingiu no ponto mais fraco. Nunca nos meus sonhos mais loucos eu imaginei que ela me trairia, e ainda por cima com o Rick. Alguns dias depois que os papéis do divórcio chegaram, a Nancy me mandou uma mensagem perguntando sobre a Lucy. Ela perguntou como eu estava, e eventualmente, perguntou sobre a Lucy. Eu disse a ela que estávamos nos separando, e ela não pareceu chocada. Ela disse que sabia o motivo. Ela me ligou depois disso, e eu lhe contei como descobri a traição. Ela disse que lamentava, mas que tinha tentado alertar a Lucy sobre o Rick, e sugeriu que ela não saísse com ele, mas a Lucy não ouviu. Nancy revelou algo que me deu confiança na minha decisão. A descrição dela do incidente diferiu ligeiramente da história que a Lucy me contou. Ela e a Lucy estavam dançando alegremente quando o Rick se juntou a elas e começou a fazer avanços em direção a Lucy, sussurrando coisas em seu ouvido, o que, segundo a Lucy, eram desculpas do Rick. Nancy não gostou dos avanços do Rick e tentou afastá-lo, mas ela notou que, de repente, a Lucy estava gostando da companhia dele. Quando o Rick pediu a Lucy para sair para uma caminhada com ele, ela olhou para Nancy em busca de sugestões. Nancy se opôs à oferta de Rick para uma caminhada porque todos sabiam o quanto o Rick era assustador. No entanto, depois de um tempo, a Lucy se desculpou e foi com o Rick. Nancy não ligou muito para isso, porque a Lucy também parecia interessada em sair com ele. Nancy estava se divertindo com outros amigos quando percebeu que a Lucy ainda não tinha voltado. Preocupada com a segurança da Lucy, ela saiu para procurar a Lucy. Adivinhem onde ela os encontrou? No vestiário da piscina da faculdade. Onde a Lucy disse que eles estavam? No gramado. Nancy disse que os pegou no ato e que eles só pararam quando a Lucy a viu se aproximando. Então, não foi a consciência culpada da Lucy que a parou, foi a Nancy que os interrompeu. Até este ponto, eu ainda estava orgulhoso da Lucy por ter assumido seus erros e me confessado a verdade, o que me deu uma sensação de paz, mesmo que ela me tivesse traído de forma brutal. Eu acreditava em sua história de que ela se deixou levar porque estava bêbada, mas sua consciência a parou. No entanto, após me contar sua versão da história, a Nancy me perguntou se eu via a possibilidade de dar a Lucy outra chance para reconstruir nosso relacionamento, já que a Lucy tinha confessado e assumido completamente seus erros. O problema é que a Nancy não sabia que a versão da confissão da Lucy diferia, e eu nem mesmo esclareci ou respondi a pergunta dela. Talvez a Lucy estivesse em uma condição miserável, mas ela mentiu para mim. Eu terminei a conversa abruptamente. Enquanto isso, meus filhos me disseram que a condição da Lucy estava piorando. Ela estava afundando na depressão e à beira de se machucar. Após essa notícia, liguei para Nancy e contei sobre nossa conversa anterior e como me contaram outra versão da história pela Lucy. Eu pedi a ela que visitasse a Lucy e tivesse uma conversa transparente com ela. A Lucy estava guardando seu segredo, o que estava tornando sua vida miserável. Também pedi a Nancy que deixasse a Lucy saber que eu agora conhecia a verdade exata daquela noite, e que eu nunca a perdoaria nem a aceitaria de volta. Eu sei que a Lucy estava deliberadamente arruinando sua saúde para que eu a aceitasse de volta. A conheço muito bem, e acredito que ela pensava que, se chegasse ao extremo de sua saúde, eu cederia. Ela estava errada. Nancy a visitou e me atualizou. Embora a Lucy ainda não tenha se recuperado completamente da fraqueza e da depressão, minha filha disse que ela está muito melhor. Ela também assinou os papéis do divórcio, o que foi um grande alívio para mim. Planejo concluir meu trabalho pendente e viajar sozinho. Quero abandonar minha ideia anterior de me estabelecer em um só lugar, porque isso me deixaria louco. Eu sei que não estou lidando com isso da maneira perfeita como algumas pessoas deste grupo já lidaram com situações semelhantes, mas fiz o melhor que pude. Vamos ver o que o futuro reserva. Eu vou mantê-los atualizados. A atualização 3 Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Já se passou um ano desde a minha última atualização. Gostaria de dizer que o tempo voa, mas não foi o caso para mim. Passei alguns meses em um motel e depois aluguei um apartamento por mais alguns meses, até que meu divórcio fosse resolvido. Quanto ao meu trabalho, como planejei, gradualmente migrei para clientes com os quais eu poderia trabalhar 100% remotamente. O dinheiro que Lucy e eu economizamos para nossa casa de aposentadoria foi dividido, 50% para ela e os outros 50%, que eram minha parte, foram distribuídos entre meus dois filhos. Eu não preciso disso, e eles são adultos o suficiente para investir esse dinheiro onde será útil para eles. Quanto a Lucy, ela ainda está passando por terapia. Nancy mantém contato regular com Lucy e liga de vez em quando para verificar como estou. Ela me contou algo que eu nunca esperava de Lucy, e isso é o que aprendi com Nancy. Leve isso com um grão de sal, pois ela ainda é pró-Lucy, mas não tem motivo para mentir para mim. Aqui vai, prepare-se para isso. Eu sei que repeti várias vezes que conheço essa mulher, mesmo depois de ela ter me traído, mas depois de ouvir isso, não acho que realmente a conhecia de verdade. Eu achava que Lucy era uma mulher forte, com uma mente resiliente, mas a solidão parece tê-la dominado. Lucy começou a conversar com Rick, e ele também se abriu e demonstrou seu amor por ela, até descobrir sobre o divórcio. No entanto, assim que soube, ele agiu de forma estranha e meio que a ignorou. Lucy ficou arrasada ao descobrir que Rick parou de falar com ela depois que ela contou sobre o divórcio. Lucy lembrou a ele que ele afirmava mala e desejar estar com ela, apesar de tudo. Aconteceu que ele estava apenas flertando com Lucy para ter uma aventura rápida, o que ele conseguiu? Ele disse que não podia casar ou ter qualquer relacionamento emocional com Lucy porque ela era uma mulher teimosa. Para quem conhece a Lucy, é simplesmente inacreditável que ela tenha implorado a Rick por um relacionamento. Ela não poderia ter se rebaixado mais, porque todos sabiam que Rick era um idiota. Rick mostrou suas verdadeiras cores ao dizer que estava atrás apenas de um relacionamento físico, mas Lucy queria apoio emocional, não físico. Ele disse que tinha uma parceira com quem morava e estava feliz com ela. Parece que todo o seu amor e admiração eram falsos. Quando Lucy e Rick discutiram, ele terminou com um golpe, lombando indiretamente dela, dizendo que finalmente havia conseguido o que queria. Ele disse que achava que Lucy era inteligente, mas ele conseguiu enganá-la, o que significa que ele era o mais esperto dos dois. Ela caiu ainda mais em depressão por ter perdido tudo acreditando em suas mentiras. A última notícia que eu vi sobre Lucy foi há algumas semanas. Minha filha estava morando com Lucy desde que saí de casa, pois ela precisava da companhia de alguém para lidar com sua t***. No entanto, depois de ficar um ano, ela percebeu que não podia mais viver com a mãe. Lucy estava se tornando insuportável. Lucy, que um dia foi uma mulher emocionalmente forte, se tornou uma pessoa maníaca, insegura, que constantemente precisa da presença e atenção de alguém. Ela também se tornou delirante e desorientada. Lucy se transformou em uma mãe controladora e possessiva, que bombardeia os telefones dos meus filhos quando eles não atendem as chamadas. Ela também insistiu para que meu filho fosse morar com ela até que ele se casasse, mas ele recusou. Ela estava controlando minha filha, pressionando-a a passar mais tempo em casa, em vez de sair com os amigos. Eles não são mais crianças, são adultos agora, e não podem ser aprisionados. Sempre que minha filha tentava confrontar Lucy sobre seu comportamento insistente, Lucy quebrava e dizia que tinha medo de perder luz, estava aterrorizada depois de me perder. Meus filhos disseram a ela que não a abandonariam e estavam fazendo o possível para ajudá-la a lidar com a depressão, mas se ela continuasse controladora, talvez tivessem que repensar isso. Ela frequentemente se envolve em brigas intensas com os filhos, alegando que eles não estão a apoiando em seu pior momento. Eu não a conheço assim, os filhos não a conhecem assim. Eles tiveram que finalmente dizer a ela que foi ela quem arruinou a vida de todos. Nossa família, que uma vez foi considerada uma família completa, amorosa e feliz, agora está quebrada e distorcida. Ela não conseguiu lidar com o fato de que seus próprios filhos a culpam por tudo. Minha filha saiu de casa há duas semanas, e ela me disse que tentou o melhor para ajudar Lucy, mas não podia parar sua vida para cuidar dela. Acho que a decisão da minha filha faz sentido. Ela precisa seguir com sua vida, e Lucy precisa assumir o controle da sua. Qualquer pessoa na casa dos 20 ou 30 anos ficaria feliz em ver sua ex-esposa traidora em miséria, mas não foi o meu caso. Senti muito pela situação dela. Seu péssimo julgamento a fez sofrer pelo resto da vida. Espero que ela retorne à sua antiga autoconfiança e pare de implorar por apoio emocional para pessoas como o Rick. Quanto a mim, viajei e vivi em quatro países diferentes no último ano. Tive um ótimo tempo explorando as culturas locais e a gastronomia, vivendo um estilo de vida completamente diferente. Inicialmente, fiquei infeliz por ter que fazer um desvio em relação ao meu plano de aposentadoria. Sempre quis passar os últimos anos da minha vida vivendo em paz com a Lucy. Mas agora, sinto-me bem por ter experimentado muitas culturas e estilos de vida diferentes. Conheci pessoas fantásticas nas diferentes cidades do mundo. Não estou namorando ninguém ainda, e não estou ansioso por nenhum relacionamento no momento. Vamos ver o que o futuro reserva para mim. Vou atualizá-lo hoje se algo acontecer. A atualização 4 Peço desculpas por não fazer nenhuma atualização por tantos anos. A verdade é que nada que valesse a pena atualizar aconteceu nos últimos dois anos e meio, exceto que viajei para mais de 12 países e retomei meu hobby de pintura. Iniciei este tópico para compartilhar a história da minha esposa infiel, e não havia motivo para atualizar meu itinerário de viagem aqui, então pulei essa parte. Mas o que aconteceu agora que me fez escrever esta atualização? No mês passado, encontrei a Lucy depois de 4 anos. Foi porque meu filho vai se casar. Sim, meu filho encontrou o amor de sua vida e decidiu se casar. Ele me ligou dois meses antes do casamento e me contou sobre sua decisão. Ele queria que eu e a Lucy conhecessem os pais da moça para deixar claro que ele queria que nós estivéssemos lá ao mesmo tempo que a Lucy. Inicialmente, recusei, dizendo que nos encontraríamos diretamente no casamento, mas percebi que não se tratava de mim. Eu tinha que cumprir meu dever de pai. Os pais da moça organizaram um jantar para nós uma semana antes do casamento. Embora eu não tivesse confirmado minha presença, apareci no último minuto. Foi difícil ver a Lucy lá, pois teria preferido que fosse apenas um de nós. No entanto, eu sabia que tinha que ir pelo meu filho. Ele e sua noiva ficaram felizes em me ver. Os pais dela eram boas pessoas e muito acolhedoras. São ótimas pessoas, e do lado deles, senti que nos demos bem. O pai e eu rimos juntos e encontramos interesses em comum quando ele falou sobre o seu negócio. Não vou me aprofundar muito nessa parte, pois você provavelmente quer saber mais sobre a situação da Lucy. Quando entrei na sala, a Lucy ficou surpresa. Ela parecia diferente. Seus olhos mostraram que ela não era mais a mulher que costumava ser. Ela sorriu educadamente, mas eu pude sentir que estava tensa. Ela sempre teve cabelos longos e grossos, mesmo à medida que envelhecemos, mas ela envelheceu mais do que eu esperava nesses quatro anos. Quando nos sentamos à mesa, eles nos colocaram lado a lado, o que me faz pensar que nosso filho não os informou de que seria a primeira vez que seus pais se viriam também. Mas isso não deveria ser um problema. Ela não disse nada na frente dos outros, mas assim que teve a oportunidade de falar comigo, ela comentou que eu parecia mais saudável e feliz. Eu concordei, dizendo que sim, porque cortei toda a toxicidade da minha vida. Isso a pegou de surpresa por um breve momento, enquanto ela olhava ao redor, mas ninguém nos ouviu. Ela me perguntou se eu estava vendo alguém, mas eu desviei a pergunta, dizendo que meu status de relacionamento não deveria importar para ela. Eu mal olhei para ela durante a conversa, concentrando minha energia em todos os outros, principalmente. Depois do jantar, quando estávamos prestes a sair, eu me despedi abraçando todos e desejei uma boa noite, mas apenas acenei para Lucy, dizendo a ela para cuidar de si mesma. Acho que ela não esperava isso, pois ela também se levantou quando eu estava me despedindo de todos. Passou rápido, então acredito que não tenha sido muito estranho para os outros. Inesperadamente, foi bastante tranquilo em relação a Lucy. Ela parecia intimidada por mim ou estava muito tensa para falar mais abertamente, pensando como ela costumava fazer. Não liguei muito para isso. Quando saí e fui para fora, meu filho me acompanhou e me perguntou se eu queria passar os próximos dias com ele, mas eu recusei, mas disse a ele que ligaria com certeza e dirigia até o meu hotel. Aliás, eu não tenho uma casa. Estou na maioria das vezes fora da cidade, e quando estou na cidade, fico em um hotel. Foi difícil para mim levar uma vida nômade depois de ser um homem de família por 26 anos, mas acho que agora me acostumei com essa vida aventureira e estou adorando. Além da dinâmica familiar, tenho outra atualização. Tenho uma companheira, sim. Durante minha visita a Tóquio, conheci Maria há dois anos. Ela tem 52 anos e acabou de sair de um relacionamento abusivo, estava aproveitando sua primeira viagem solo. Nós nos aproximamos enquanto escalávamos uma montanha. Nos tornamos amigos porque nenhum de nós estava interessado em um relacionamento. Depois de Tóquio, eu estava prestes a ir para a Coreia do Sul, enquanto ela iria para a Tailândia. Mantivemos contato nos seis meses seguintes e decidimos planejar nossas viagens juntos desde então. Nos últimos um ano e meio, temos viajado juntos para mais de oito países. Nos tornamos companheiros de viagem, mas nem mesmo nos tornamos íntimos nos primeiros dois meses de viagem juntos. Ambos decidimos não nos apressar em nada, seja fisicamente ou emocionalmente, então levamos nosso tempo para nos entender. Mas ambos tínhamos claro que não queríamos nos casar. Queríamos apenas aproveitar as viagens e explorar lugares por enquanto. Meus filhos sabiam sobre a Maria, mas não contaram isso para Lucy, com medo de que sua depressão pudesse piorar. Após chegar ao hotel, liguei para meu filho para explicar por que recusei ficar com ele. Eu disse a ele que a Maria tinha me acompanhado à cidade e não podia deixá-la sozinha. Eu disse a ele que queria que a Maria participasse do casamento. Ele ficou empolgado, mas também tenso com a fúria da Lucy. Insisti que a Maria deveria ir ao casamento porque ela é minha parceira e deveria conhecer minha família. Meu filho incluiu minha filha na chamada para pedir uma segunda opinião, mas principalmente para discutir isso entre nós. Ela estava ao meu lado, dizendo que a Maria deveria conhecer a família. O casamento estava marcado para daqui a uma semana, então usei esse tempo para mostrar a cidade para Maria, já que era a primeira vez dela na cidade. Agora, o dia do casamento. Quando chegamos, vi que a Lucy já estava me encarando. Ela perdeu o controle quando me viu de mãos dadas com a Maria no local do casamento. Eu já tinha avisado a Maria sobre o potencial comportamento desagradável da Lucy, mas ela me assegurou que poderia lidar com a situação muito bem. Foi quando eu vi pela primeira vez o quão controladora a Lucy poderia ser desde a nossa separação. Eu a vi correndo em nossa direção e imediatamente apertou meu pulso, tentando me puxar para o lado. Eu disse a ela que não queria nenhuma conversa particular com ela. Ela me perguntou se a Maria era minha namorada ou se eu ia casar com ela. Eu disse que isso não deveria importar para ela e pedi que nos deixasse em paz, pois os convidados já estavam chegando e alguns deles estavam percebendo as lágrimas e a raiva da Lucy. Ela disse que não se importava com ninguém, mas precisava resolver isso agora, de um jeito ou de outro. Minha filha tentou acalmar sua mãe, mas a Lucy recusou-se a acompanhá-la. Dissemos que ela estava arruinando o casamento, mas ela disse que não se importava, com a voz mais alta. Nesse momento, minha filha, que sempre foi tão doce, virou uma fera. Ela não apenas perdeu a paciência, mas também deu a Lucy a lição de sua vida, algo que eu nunca esperava dela. Ela sussurrou com raiva controladora para a mãe que sim, mãe, você deveria estar entrando no casamento nos braços do papai e estar com ele, mas você escolheu outro cara aleatório. Então, você aceita isso e supera agora, ou vou garantir que você seja expulsa do casamento antes que comece. Quase quis interferir, pois era natural para mim fazer isso quando via minha filha angustiada, mas ela foi mais forte do que eu poderia ser em relação à mãe. Enquanto minha filha apontava o dedo para a Lucy, dizendo cada palavra com feroz raiva controladora, eu pude sentir a tensão da mão da Lucy no meu pulso sendo liberada. Vi o rosto da Lucy tremer enquanto ela me soltava, e ela me encarou por três segundos, sem dizer nada, mas seu rosto mudou de raiva, traição, e tristeza durante esses segundos. Depois disso, a Lucy se afastou. Após isso, ela não se apresentou para Maria, mas foi agradável ao dizer que sentia muito por minha filha, com a qual abraçamos. Eu disse a ela que não deveria se desculpar, pois ela é minha guerreira e estou orgulhoso dela. Referindo-se à minha filha, vi que ela estava emocionada quando disse que isso estava sobre o pai dela. Já sofremos o suficiente, ela precisa seguir em frente ou nos deixar em paz. A Lucy tornou a vida de todos miserável, mas ela agiu como se merecesse toda a simpatia e cuidado dos amigos durante todos esses anos. Meus filhos não têm uma casa familiar para se reunir em ocasiões especiais. Sei que também sou responsável por isso. Pelo restante do casamento, a Lucy ficou enfurecida porque nossos filhos tomaram o meu lado. Ela ficou no canto ou sentou-se aparentemente mais excluída do que a mãe do noivo deveria. Para o resto do evento, ela nem se juntou a nós para foto de família. Nancy me ligou alguns dias atrás. Ela me disse que a Lucy levou isso para o ego e que eu segui em frente tão rápido na vida, enquanto ela ainda está solteira. Eu disse a ela que eu e meus filhos já passamos pelo drama da Lucy, e ela está sozinha nisso. Ela pode fazer o que quiser. Só quero aproveitar os anos restantes da minha vida em paz. Estou pensando em ficar mais perto dos meus filhos e aceitar que, mesmo que eles sejam adultos, é bom poder oferecer a eles uma casa familiar para se reunir pacificamente se precisarem. Este casamento me fez perceber que há uma nova fase da vida chegando, e eu poderia me tornar avô. Não é algo que eu compartilharei com a Lucy, e está tudo bem para mim. Veremos se a Maria estaria disposta, mas isso é para quando for a hora. Obrigado pelos conselhos e pelas experiências sinceras que alguns de vocês compartilharam comigo. Desejo a todos que se mantenham leais e verdadeiros a seus parceiros, se não por vocês mesmos ou pelo seu parceiro, façam isso pelos seus filhos. Isso nos traz ao fim da história. Imagine você 26 anos com alguém, construindo um vínculo aparentemente inquebrável, apenas para ser destruído por sombras do passado. Minha opinião sobre Rick é clara. Ele é um cretino, sem dúvida. No entanto, esta história mostra como a vida pode se tornar incrivelmente difícil quando você permite que pessoas do passado, com más intenções, se aproximem demais. Não estou dizendo que Benjamin seja responsável pelas ações de Lucy, mas quando ele colocou fé em Lucy, ao vê-la literalmente dançar com a pessoa que declarou abertamente seu amor por sua esposa, ele ignorou uma grande bandeira vermelha. E também não acredito que Lucy tenha mudado. Ela apenas mostrou seu verdadeiro eu. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho